E aí, gente, vamos falar sobre o Mazzaropi? Então, eu sou muito fã do Mazzaropi faz alguns anos e ele nasceu em 1912 e faleceu, infelizmente, em 81. O Mazzaropi é bem, assim, complexo de falar dele, porque eu pesquisei bem a fundo a história dele quando eu comecei a gostar mais e ele tinha, assim, muitos boatos que ele era gay. Até o Davi Cardoso, que trabalhou com ele, falou que ele sempre falava piadinhas pra ele, coisas assim. O Davi Cardoso é um ator pornô aqui do Brasil, pra quem não conhece. E ele participou quando ele ainda era um ator mirim do Mazzaropi. Então, tem muitos indícios que ele era gay. E isso me chocou, porque eu pensei, nossa, uma pessoa que nasceu em 1912, que tem uma vida pública, ser gay, e todo mundo saber disso naquela época, devia ser uma barra muito grande. Então, vai, me sensibilizou aquilo nele. E o Mazzaropi foi, se não maior, um dos maiores diretores e também criadores de comédia do Brasil. Foi um dos primeiros. E, na verdade, ele queria muito ser músico. Até, pra quem conhece os filmes dele, pode notar que ele sempre canta. Ele sempre canta e ele, que normalmente inventou a música que ele tá cantando. E são umas músicas legais, bem da época, assim, né? Então, o Mazzaropi tinha esse sonho. Ele queria ser também um cantor. E eu vi muitos relatos, assim, que quando os filmes do Mazzaropi foram gravados, foi uma histeria pra ir tentar ver nos lugares. Era tudo lotado, cinema lotado. Todo mundo gostava do Mazzaropi. Ele era muito conhecido. Muito conhecido. E eu acho muito legal, porque todos os filmes dele são o mesmo elenco. Normalmente, sempre a mulher dele é a mesma mulher. E os filhos também. Tem um dos filmes, que é Casinha Pequenina, que eles abordam muito sobre o racismo, assim, sobre aquele tempo que tinha escravos. E daí tem os escravos, eles mostram bem a tortura nos escravos, assim. Uma crítica social fantástica. Que eu acho isso muito interessante também. Esse filme, eu acho que é dos anos 60. Naquela época, ele criticando dessa forma, assim, né? A escravidão. Ele critica diversas coisas. Racismo. Homossexualidade também. Então, esse filme é muito bom, porque ainda conta com o elenco do Luiz Gustavo, que, pra quem não sabe, é o Beto Rockefeller, naquele papel que ele fez. E também com o marido da Glória Menezes, o Tarcísio Meira. Bem novinho. Eu acho que o filme é de 60, ou 58, uma coisa assim. Mas, enfim. Esse filme é muito bom e ele aborda isso. Já tem outros que abordam muitos outros assuntos, também com o racismo. Tem o Jeca e seu filho preto, que conta a história que ele teve esse... Ah, o Mazaropi teve dois filhos. Um nasceu branco, outro nasceu preto. Mas eles adotaram e tal. E também é bem interessante o jeito que eles falam nos filmes. Porque eles falam assim, não fala negro, nem nada assim. Eles chamam de preto mesmo. Eles carregam o racismo. Então, é muito legal de ver. E daí tem toda uma história envolvida, assim. É muito bom. Também tem sobre classes sociais que eles... O Mazaropi sempre é tipo o Jeca Tatu, é pobre, né? Então, a filha dele se apaixona por um filho de um fazendeiro. E daí tem sempre um conflito social. É sempre uma coisa, assim, bem legal. Daí tem uns que é mais, assim, comédia mesmo, bobagem, sem nenhuma crítica. Mas o Mazaropi sempre tenta dar uma puxada pra esse lado social. E da política também, desde aquela época. E ele era muito viciado no... Eu acho que é no Corinthians. E daí tem até filmes que é só sobre Corinthians. Eu acho que é Corinthians. E, além disso, tem uma história muito bacana. Que, pra quem acompanha, um dos que sempre faz filho dele nos filmes, ele realmente adotou. Era um... Eu não sei se ele era abandonado ou no orfanato, alguma coisa assim. Que ele foi parar pra fazer teste nos filmes do Mazaropi. E ele resolveu adotar o guri como filho. Então, ele... Eu acho que até levou o nome do Mazaropi depois. E todo mundo daí falava que eles tinham um caso, coisas assim. Mas ele foi um pai mesmo pra esse... Pra esse guri. E ele é super agradecido. Ele fala do põimento na internet. Até eu vi no Canal Brasil, uma vez, amigos do Mazaropi. Daí tinha a Hebe, o Ronivon, falando bem do Mazaropi. Que ele era uma pessoa fantástica. E devia ser, porque, pra época dele, ele era um gênio. Ele pensava muito além do tempo dele. Então, tem outros filmes também, que ele é pobre, daí ele cria o filho pra fazer medicina. E o filho tem vergonha dos pais. Que ele que sustenta o filho, mas, assim, trabalhando em trabalhos humildes, mas honestos. E ele tem vergonha dos pais e não convida os pais pra ir na formatura. E acontece um monte de coisa, muito triste. Então, é isso, assim. Eu aconselho vocês a assistirem o Amácio Mazaropi. E dá todo dia no Canal 3. Que é a TV Brasil. TV Brasil. E dá umas 10h30, 11h da noite. Sábado dá às 4h da tarde. E depois, às 10h da noite, de novo. Todo dia dá um filme. Vale a pena conferir, pra quem ainda não viu. E depois, às 10h da noite.